E uma vez eu acordei, né, e ele tinha comprado um vídeo o quê? Acho que ninguém sabia nem o que era direito, assim. Se ele queria me fazer ficar quieto, eu acho que ele acertou no presente. Eu chegava em casa do colégio, era o tempo inteiro cantando. Eu acho que sabia todas as 200 músicas de cor, assim, de tanto que eu ficava cantando aquilo. Olá. Quando eu fiquei mais velho, terminei o colégio, comecei a fazer faculdade. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar em banco. E o legal é que foi que eu consegui depois conciliar, né, que dentro da empresa que eu trabalhava tinha uns concursos anuais, assim, de show, tipo um show de talentos. E aí eu conseguia mostrar, pelo menos, ter um lado, esse lado artístico aí, de participar de uma competição, um momento de descompressão que eu tenho pra sair da pressão das metas, resultado, entrega. E a partir daí eu fui conhecendo pessoas que estavam também nesses concursos e tinham banda. E aí eles me chamaram, então eu consegui unir o útil a esse hobby que eu amo, que é cantar. E até hoje canto em casamentos, festas, festa da empresa. E isso acabou tornando uma rotina no meu dia a dia. Saí do meu mundo lá de banco, o dia inteiro, na pressão, lá, na correria. E ter um tempo pra você poder cantar e mostrar o trabalho numa televisão é um negócio que você... Eu não imaginava, assim, e tá sendo um sonho, assim, poder participar desse programa aqui. Já tá onde eu tô, né? Também fui agraciado no meio da pandemia. E Deus colocou duas crianças lindas que estão com a minha Mulher Maravilha lá em casa. Tô muito feliz. Vamos lá, canta comigo. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. e a nota de baixo é de quem cantou agora o Léo os jurados votaram e quem fica na primeira colocação é é você Gael, você continua